Eu fiz um vídeo ensinando como atingir roupa com tinta de tecido, que não precisa fazer aquele procedimento de ferver a água, nem nada do tipo. Esse vídeo aqui. Aí eu recebi este comentário do Rafael Bellini. Você poderia ensinar a atingir com corante em pó? Vamos fazer? Obviamente, né? Então, neste vídeo vamos aprender a atingir roupa com corante em pó. Bora lá. Bom, gente, a gente vai atingir esse short meu. Esse meu short, ele é pra ser um rosa bebê, mas ele tá bem desbotadinho mesmo, ele tá bem velhinho. E a gente vai pintar ele do quê? Vinho, tacala e pau. Olha, ele tem essas manchinhas aqui, gente, que é manchinhas de ferrugem, tá vendo? Uma dica boa para tirar a marca de ferrugem, né, essas manchinhas aqui, é limão. Se vocês colocarem limão na peça de vocês, tira a marca de ferrugem. Mas o quê? Eu vou ver se a tinta, né, esse aqui eu vou estar colocando em pó. Aqui, ó, corante para algodão, linho, rame, aqui tá as coisinhas dele, que seria o corante em pó, né? E como vocês pediram, aqui estou eu. E da marca Guarani, que é a mais famosinha que tem, né? Vamos ver se essa tinta, ela cobre essas manchinhas. Aqui. E, nossa, ele tá bem, bem velhinho mesmo. Vamos renovar esta peça. É claro que essas linhas aqui, ó, da peça, vai ficar rosa. Então, eu acho que eu vou desfazer essas costuras depois, mas isso aqui é um outro trabalho. Não que vocês necessariamente precisem fazer isso aqui, né? Mas eu quero fazer para ficar com detalhe melhor. Mas eu vou refazer essas costuras aqui com uma linha, no caso, na cor da tinta, né, do corante que eu vou pintar ela. Então, em uma panela grande, vocês vão adicionar a água, um litro, tá? Um litro de água e espera esse um litro de água ferver. Agora, com a água fervendo, nós vamos despejar o nosso corante. Essa água. Uau! E vamos mexer. Peguem uma colher velhinha que vocês têm, porque mancha, tá? Olha só, eu encostei a... Claro que a minha colher é de madeira, né? Então, mais propício. E vai mexendo. Nossa água bem mexidinha. Aqui do lado, eu deixei reservado um pouco de água, que a gente vai precisar, provavelmente. E agora a gente vai colocar o nosso tecido. E uma dica muito importante para não manchar o seu tecido. Você vai tentar colocar ele... O meu é bem... É um short, né? É muito pequeno. Então, sem muitas dobras. Você vai evitar deixar seu tecido muito dobrado. Entendeu? Vai colocando ele assim. Sem muitas dobras. O máximo que esticadinho que você conseguir. Minha panela não ajuda muito, porque ela é pequena, né? Pera aí, eu vou arrumar aqui e já volto para vocês. Já eu usei a ajuda de um garfo para me ajudar a deixar ele mais esticadinho. E o quê? Agora a gente vai vir e colocar a nossa água até preencher. Até cobrir esse tecido, no caso, né? Com a nossa água fria mesmo. Assim. Agora vamos mexer novamente. Pronto. Agora a gente vai deixar a nossa água ferver novamente. E vamos deixar essa peça aqui fervendo durante meia horinha, tá bom? Ó, a nossa peça, ela já está fervendo bastante aqui. Um detalhe muito importante, a gente tem que ir virando essa peça, tá? Vocês viram a cada 10, 10 minutos, mais ou menos, até completar essa etapa de 30 minutos. Enfim, virem quando vocês acharem que é hora de virar. Depois de meia horinha a nossa roupa fervendo, a gente vai desligar o fogo, tirar ela daqui e enxaguar essa peça com água e sal. Vamos colocar que a nossa peça está quente aqui nessa bacia. Tá quente, mas dá pra pegar nela. E aí eu vou colocar água pra enxaguar. Vou colocar água e encher de água. Com a vasilha cheia de água, a gente vai adicionar uma colher de sopa de sal. Só espalhar aqui na água e enxaguar essa peça. Pra atingir essa peça, a gente consegue observar na água que ela é bem diferente da tinta de tecido, né? Ela solta bastante tinta. Então a gente vai enxaguar, só vai enxaguar ela assim, com água e sal. E a gente vai deixar ela secar na sombra, gente. Pro sol não manchar ela, tá? Deixa ela secar na sombra. Depois que enxaguamos nossa peça, ela ficou assim. E agora eu vou colocar ela pra secar. Né? E depois eu trago o resultado dela seca pra vocês. E observação, né? Essas linhas aqui, ó, que era rosa já do short, ficou rosa, né, gente? Não tem como. Não tem como tingir essas linhas aqui. Mas depois eu trago pra mostrar pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.